Música Extra, extra, deu a louca no show Epa, epa, que o mundo tirou A piada, o novo telé Em Israel, o que eu faço pé Vamos ver que a notícia tá quente E tudo é urgente, oriente O careca, fofoto, machão Cultivado, petróleo e feijão É perigo na área, cuidado é todo Oh, deu a louca no show Show, extra, extra, deu a louca no show Epa, epa, que o mundo tirou Epa, epa, que o mundo tirou A piada, o novo telé Em Israel, o que eu faço pé Vamos ver que a notícia tá quente Que tudo é urgente, oriente O careca, fofoto, machão O divórcio, petróleo e feijão É perigo na área, cuidado é todo Oh, deu a louca no show Show! Tchau, tchau